Olá, boa tarde. Olá, meu nome é Gílio. Não vou mandar você um vídeo para via de manga de mensagem que eu recebi como uma manifestação popular fora da rua de Bissau para o protesto contra o Sissoko. Essa é a verdade. Talvez vou reparar, vou notar. Enquanto fazê-lo, é uma irresponsabilidade grande. A mim, psicologicamente, não fica tudo abatido. Se me se vê como é, não fala qualquer filho de Guiné. Saia na rua, se há me gílio próprio, não vai para a rua. Enquanto isso é bom entender. Se contra a mim, não se senta ali na Europa, não se senta ali na Alemanha. Para mandar alguém para sair na rua, para ser vítima de qualquer coisa ligada com o não ideal. Isso é quem está pensando nela primeiro. E quem está pensando também, na manga do outro dia que está senta ali fora, eu não falo como é, do inglês, não vai para a Guiné. Para poder liderar, para poder motivar, manifestantes para sair na rua. Mas é assim, então. Mas é assim, então. Isso é aquilo. É isso que me se fala a voz. E como é, contra a manifestação. Manifestação, não tem. Mas é para mim. Não é para mim, sincero. A mim, que nem fala guinte com a voz, sair na rua. E outra coisa, também se falava a voz. Marco com Armando. Você é a voz que duas guinte que a mim sempre está dirigindo a mensagem. E como é? E tem forma de fazer protesto na Guiné também. Sim, é grande risco. Mas a manga da Guiné também se toma nela. Não fala eles como é, não comprar pito. Não arranja pito. Não combina, uma hora. Essa é a coisa que eu devia fazer, para combinar. Uma hora certo. Mas para ser todo dia. Todo dia, não fala. Se sete horas de noite, ou se meio-dia, ou se nove horas de noite, para a Guiné-Sai. Esse é na sua baranda. Na sua quintal. É только casarola. É только pratos. É qualquer coisa. Péfas barulho. Mas tudo em conjunto. Alguns minutos, péfas, cada quem entra em casa. Olha ali. É a coisa que está funcionando. E protesto. Essa é a forma de protesto. Vou cá não mandar ninguém para fora. Ninguém cá não afogado. Ninguém cá não abasutado. É possível que você tente. Mas para cá ninguém desiste. Não vou cá, servo. Tô cá. Vou pensar. Se encontrar, vou estar d'accordo. Que forma. Você inscrive-se. Eu não vou cá ninguém. Não vou cá ninguém. Tem alguém que é diferente popular. Depois de eu inscriver-se ali, é para contácter comigo. Não tem mais contato com ele. O único que tem contato com ele, tem alguém. Que é amigo. Ele apoia e nega-me de mim. Mas ele tem contato comigo. E sim mudança. Que é a gosto no ensame. E o único. Agora, tudo é outro. Não tem amizade. Não está troca. Não está para ver sobre a Palestina. Não está para ver sobre a luta. Não está para ver sobre a manga de coisas. E chegou a uma altura que me falei a leção. E me pensei como a melhor forma de não fazer um protesto. Para ver que é a questão de se soube. E para a gente que está na Guiné própria, tomar em conta com ele. E houve o protesto. Não fala protesto? Pode ser esse. Para alguém sentar nessa casa e tocar tampo de calerão. De panela. De prato. Outros papitas. Mas para a gente não morra. E para lá, 7 horas de noite, para cada que faz isso. Mas a gente corta comigo. É corta. É só que não fala assim. Pronto. Não pode falar com a minha covarde. Mas então, qualquer perda humana. E grande perda. Não quero ser responsável. Não penso como o domingo. Não penso como a vossa. Não vou pensar no meu espeto. Não quero ser pinche de ninguém. Vai bem. E vai soltado. E molestrado. E tratado mal. Principalmente com a situação de saúde que tem na Guiné-Bissau. E aquilo. Para ver. Não sei como é. Sissoko está desesperado. E tem problema. Ele se preocupa, mas o tempo acaba. Então não tem outra forma de protesto. E tem. E tem que maneira. É. Mas. Ok. Um abraço. É só que me falava. E cá como a minha covarde apoia. Protesto contra o Sissoko. Assim que a manga fala. É, gente. A boca. Não nota. Buna. Buna. Riva atrás. A hora que não fala para o domingo. Vai para a Guiné. Bota-se que ele vê. E não fala como. Domingo. Deve-se ver. Calora. Que ele vai para a Guiné. Que verdade. Calora. Não. Um líder. Para ver que a amiga Cabral. Que afirmava junto com. Marinheiros na Pindic. Para fazer o protesto. Agora que verdade. Olha o Rafael Barbosa. Hã? Que não. Não para. Um abraço. Tchau.